Juntos com o Rafael Almeida em uma noite acústica, de muito forma romântica E é claro, você venha junto com a gente, participe ao vivo a partir de agora Volta, por Deus, por favor, então volta, meu irmão, sou eu Meu amor, eu te espero, do mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não menti, isso eu posso ver O amor sempre vem assim, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, por Deus, por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero, do mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não menti, isso eu posso ver Meu amor sempre vem assim, eu amo você Então volta, então volta Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, pelo nosso amor Pelo nosso amor Alô, 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 fala comigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Me falou, foi bom demais Um esqueci, foi especial Ligo e nem me atende mais Chama essa caixa por sal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz o meu coração Diz o meu coração Primeiramente, boa noite a todos Pedi desculpa pra vocês pela demora Um pouco, a gente teve uns contratempos aqui Mudança de cenário Agradecer ao pessoal que organizou o evento Pra gente estar participando de Pra gente estar participando de um momento De uma ação tão nobre assim Esperamos que vocês gostem do nosso repertório Antes de a gente participar dessa live Antes de a gente ser convidados Na realidade A gente tinha um planejamento aí Fazer uma live simples Não num nível profissional como esta E a gente tinha escolhido um artista aí Pra fazer um especial Que foi Bonda do Brasil Inclusive a gente vai estar fazendo Outros especiais com outros artistas Por isso que a sequência das músicas Tá puxando mais pra Bonda do Brasil Mas no final a gente vai ter Uma surpresinha pra vocês Porque a gente tá no mês de um nino E não pode faltar forró no mês de um nino Não é verdade? Então a gente vai continuando Com outros sucessos aqui Esperamos que vocês gostem bastante Mandar um alô Pra Claudinho Mídia e Serviço Rafinha, som também Marcando presença E daqui a pouco vai ter Joazias pra vocês também Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que imposta em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Nos seus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade Tava morrendo de saudades De não estarmos juntos Sua roupa caindo bem Vim que seu perfume Era tão bom E o sorriso lindo Que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te oferecer no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem tava bola Que escrevia Eu te amo Nas paletes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portal Que sempre vinha assinada no cartão Um antigo Anônimo Romântigo Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te oferecer no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem tava bola Que escrevia Que escrevia Eu te amo Nas paletes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portal Que sempre vinha assinada no cartão Eu te amo 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 Uma aguinha aqui Muito bem Rafa Mais uma vez Desejando boa noite Ao pessoal que tá em casa A você que tá chegando agora Na nossa transmissão A live solidária Em benefício da campanha Cariri Solidário E também da Abrego São Vicente de Paula Aqui de Serra Branca Pra você que tá junto com a gente E quiser ajudar Você pode tá aí Conferindo aqui No meu lado esquerdo Da tela A conta bancária E também O link Pra você ajudar Com essas instituições Pra você que quiser conhecer um pouquinho O trabalho delas É simples O Abrigo São Vicente de Paula Aqui de Serra Branca Quem for de Serra Branca Já conhece o trabalho É uma instituição Que cuida dos idosos da cidade E que a gente Através dessa live Vai poder tá colaborando Com a doação De cestas básicas Pra o instituto Pra que ele possa continuar Fazendo o seu trabalho Tá bom Já a campanha Pro Cariri Solidário Ela é uma campanha Titulada Através aqui de Serra Branca Da Escolinha de Futebol Pequeno Craque Né E Pera aí Rapidinho E justamente Ela tem o objetivo De arrecadar Fundos financeiros Para a compra De cestas básicas E também De kits higiene Que serão doadas Às famílias mais carentes Do nosso município Tá bom E aí você pode Mais uma vez Doar Através do link Que tá aparecendo aqui Na tela Benfeitores Benfeitoria.com Barra Atletas Unidos Contra o Covid Você acessa lá E como é que funciona Maico? É simples Você doando Um real O O colaborativo Em frente Acaba devolvendo Esse valor Triplicado Ou seja Se eu dou Um real Ele volta Pra nossa campanha No valor de Três reais Tá bom Então Ao mesmo tempo Que se eu doar Dez Ele vai voltar Trinta Sem trezentos É mais ou menos Assim Então Fica aí A vontade Pra doar Pra participar Aliás Interage na live Daqui a pouquinho A gente vai estar Mandando alô Junto com o Rafael Aqui E bem Daqui a pouquinho Eu tô de volta Tá bom Vamos seguir Com essa noite Começando Com esse forró romântico Daqui a pouquinho Tem Josias O forzeiro nato Pra esquentar Essa noite de junho Um mês diferente Um mês sem forró Um mês sem nossa alegria Mas que a gente espera Tá transmitindo isso Pra você Tá bom Vamos simbora Rafael Vamos que vamos Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Meu coração É quem falar por mim Me deixa assim Apaixonado Não importa Eu saudade e eu saudade Eu saudade e eu saudade de você Só sua alegria Completa a minha alegria Assim porque Te amo Te amo Te amo Eu amo Eu amo Te amo Te amo Eu amo Você Música Meu coração é quem fala por mim Me deixa assim Apaixonado Não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Seu lugar que tô do meu lado Queria todo dia ser a sua culpa E o seu amor, sua paixão Ser sua alegria, fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos têm felicidade E eu saudade de você Cria-se porque Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Te amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Manda um abraço também para a minha família Que está sempre me apoiando nesse sentido Vou falar de novo aí Chico Supermercado, Claudinho Mídias e Serviços Cariri Web, Rafa Son E Budego da Aldenor E vem mais sucesso aí para vocês, tá bom? Basta só um beijo pra logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar E sou sendo sincero, pode acreditar Achei que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, com você quero casar Passou só um beijo pra logo ficar Apaixonado querendo te amar Amor infinito, com você quer casar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Amor infinito, com você quer casar Achei que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, com você quero casar Bom demais! Rafael Almeida, a você que está chegando agora no nosso YouTube Seja bem-vindo mais uma vez Excelente noite pra você Estamos na nossa live solidária Em pró da campanha Pró Caer e Solidário E também do abrigo São Vicente de Paulo Aqui de Serra Branca A gente desde já registra algumas doações E aqui a gente agradece A vereadora Elisete Presidente da Câmara de Gujão Doando R$ 100 ao abrigo São Vicente de Paulo Também Elza, que faz parte do consórcio do Cisco Ela está doando R$ 50 para o São Vicente de Paulo também E o presidente da Câmara de Cabaceiras, Renato Maracajá Também doando no valor de R$ 50 para o abrigo São Vicente de Paulo E você pode estar doando também para o projeto Cariri e Solidário Está aqui na tela, no meu canto esquerdo aqui Está aparecendo pra você Você pode interagir junto com a gente Através da conta bancária que está aqui na sua tela E você pode estar tirando as dúvidas através do WhatsApp Que está aí também no seu canto esquerdo, tá bom? O DDD 83-999-40-9155 DDD 83-99-40-9155 E é muito fácil, tá? Para você doar para a campanha Pro Cariri e Solidário Você entra no link que está aqui na tela E aí você doa qualquer valor Esse valor, através do projeto Será triplicado e revertido na compra de cestas básicas E kits de higiene Que vão beneficiar famílias carentes aqui da nossa cidade, tá bom? O projeto aqui em Serra Branca Ele é uma iniciativa da Escolinha Pequeno Crack E aí você pode estar contribuindo Assim como também para o abrigo São Vicente de Paulo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com as participações do público Tem muita gente na live já, Rafael Junto com a gente Mesmo com a demora, né? Dessa troca de cenário Enfim, mas a gente vai seguindo aqui Aliás, deixa aqui também aproveitar E agradecer aos nossos patrocinadores Que estão junto com a gente Nossos apoiadores O Supermercado Chicó A Budega do Adenô Cariri Web A melhor internet do Cariri Tá comprovado isso, tá? Escritório de Contabilidade Jairto Gonçalves Especialista em Contabilidade Pública e Eleitoral Tissuru, Comida Oriental Escritório de Advocacia Doutor Jefferson Souza Lojas Toque Fino Claudinho Mídias e Serviços Rafa Sonorização Enfim São esses os nossos apoiadores E é claro Você também pode ser um deles Ajude, colabore Com as nossas instituições E vamos aí vencer Esse momento difícil Que estamos passando, tá bom? Vamos seguir, Rafa? Grande, já falando Em frente ao espelho eu me saí Com uma forma discreta de dizer Conheço bem, conheço bem a sua timidez Só te peço bem a sua timidez Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu me saí Com uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurada em minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar meu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Mais uma vez, boa noite a todos Que estão entrando na live nesse momento Agradecer o pessoal que está apoiando Esse evento de grande valia Chicompus Supermercado Claudinho Mídias e Serviços Cariri Web Rafa Som Budega do Aldenor Escritório de Contabilidade Joilto Gonçalves Especialista em Contabilidade Pública e Eleitoral Tsuru Comida Oriental Escritório de Advocacia Doutor Jefferson E lojas Toque Fino Tá bom? Vem mais sucesso pra vocês aí Brincou de amor e eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Pura ilusão Magoei meu coração Vou embora Nem lembro de me avisar Disse adeus pra mais nunca voltar Eu sei me andar Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de uma só Eu sei porquê Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem Mico de amor e eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Pura ilusão Magoei meu coração Vou embora Nem lembro de me avisar Disse adeus pra mais nunca voltar Meu bem Tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de uma só Eu sei porquê Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Eu sei porquê Música Manda um alô aqui pra Romualdo Os que estão acompanhando a live também Pra Regina Adriana, minha irmã Meus pais E toda a família que fez uma mobilização aí de divulgação Para que a gente alcançasse o maior nível de telespectadores Tá bom? Nicole? Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta o mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dorme de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dorme de coxinha só nós dois O luxo a gente juntar O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem Que tal se a gente juntar Nossas camas de coxinha só nós dois Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dorme de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Dorme de coxinha só nós dois Dorme de coxinha só nós dois E o luxo a gente deixa pra depois Mandar um alô também pra Ediane e família Que estão acompanhando essa live Um grande abraço pra vocês E esse é o último sucesso Da banda Bonde do Brasil Que a gente trouxe pra essa live Na roupagem acústica Piano e violão Em seguida pra encerrar A gente vai estar trazendo aí Um arrasta pé Porque já deixa vocês bem animados Pra live que vem a seguir Que é a de Josias Tá bom? Te digo tchau Adeus Já fui Valeu Te digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer um grande amor Te digo tchau Adeus Já fui Valeu Te digo tchau Te digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer um grande amor Eu liguei Pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí Superei E agora E agora E agora Resolvo falar Mas você não me atende Pensei que quero voltar Te digo tchau Te digo tchau Te digo tchau Te digo tchau Tchau Te digo tchau Adeus Adeus Já fui Já fui Valeu Arrasta Arrasta o sofá Arrasta o centro Doou 200 reais Doou 200 reais Para o projeto Cariri Solidário E o chicor supermercado E o chicor supermercado Doou a quantia de mil reais Que você quiser Caso você queira doar Para alguma instituição Específica Você acessa O link Que está aí na tela Para o projeto Cariri Solidário E a conta bancária Para o abrigo São Vicente de Paulo No link Você pode doar Qualquer cantia Afinal A campanha Poderá triplicar O seu valor E ele será revertido Na compra De cestas básicas Para as famílias Mais carentes Aqui na nossa cidade Cestas básicas Também Kits de higiene Para o enfrentamento Dessa pandemia Deixa eu registrar As participações O pessoal que está No Youtube Do Rafael Almeida Junto com a gente Nós temos O Zordelê Pereira Falando que é fã De vocês Rafael A Lindau do Santos Também Que diz que adora você A Adriana Almeida A Cássia Souza A André Araújo Isso A José Iuma Feitosa A Ana Paula Nunes Dizendo que músicas lindas O Rixon Pessoa A Nauvia Santos Dizendo que vocês Tocam muito O Clóvis Gaião Parabéns pela transmissão O Geraldo Santos A Maria de Fátima Também temos aqui A Maria Edith A Terezinha Silva O Geraldo Santos A Maria Edith O Caio César Dizendo parabéns O Túlio Tavares Dizendo que quer um alô Dizendo que a live está muito boa Também temos a participação aqui Do Willi Nascimento Está acompanhando direto de São Paulo Você Rafael E aqui enfim Temos o Tiago Cantalice Também junto com a gente A Gema Marques Falando que está muito boa a transmissão Também O Elton Costa A Regivaldo Oliveira É muita gente participando Junto com a gente Ainda bem E você pode ser um colaborador Ajude as instituições Tanto a campanha Pro Caribe Solidário Também a abertura de São Vicente de Paulo Qualquer dúvida que você tem Em relação a doações Aqui na tela também tem um WhatsApp Você pode consultar a nossa equipe E ela vai poder tirar Todas as dúvidas para você Tá bom? Vamos seguir Rafael Vamos ter o que agora? Mais forma romântica? Vamos, vamos, né? Vamos sim na hora Para a gente encerrar A gente vai trazer um Vai trazer um arrasta-pé para vocês E agradecer também os apoiadores desse evento Jicó Supermercado Claudinho Mídias e Serviços Cariri Web Rafa Son Nosso grande amigo Rafa Son Budega Daudenor Escritório de Contabilidade Joilto Gonçalves Especialista em Contabilidade Pública Eleitoral Suru Comida Oriental Do nosso grande amigo Júnior Escritório de Advocacia Doutor Jefferson Está aqui presente Doutor Jefferson E loja Stockfino Rosana Tá bom? Aí para a gente encerrar Agora vai com arrasta-pé para vocês Esse foi o ensaiado de última hora Para que em seguida Josias, entra aí com sua voz Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar de mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem você Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar com mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a meninada Brincar de alé Mamãe e café Sai para a mesa E as moreninhas Passam com alegria Quando for no outro dia Tem puxado Com certeza Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar de mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar com mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a meninada Brincar de alé Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas Passam com alegria Quando for no outro dia Tem puxado Com certeza Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar com mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora para o sertão Para dançar pelo São João Para ganhar com mais mil Vê os velhotes a tirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a meninada Brincar de alé Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas Passam com alegria Quando for no outro dia Eu tenho chato Com certeza Brincar de alé Brincar de alé Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique Pois assim fica melhor Toma umas e outras Caem dentro do pó Curtir uma ressaca no seu gosto Seguro Sem conta com os bandinhos No cantinho atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique Pois assim fica melhor Toma umas e outras Caem dentro do pó Curtir uma ressaca no seu gosto Estou seguro Sem contar com os bandinhos No cantinho atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao boutique Pois assim fica melhor Toma umas e outras Caem dentro do pó Curtir uma ressaca no seu gosto Estou seguro Sem contar com os bandinhos No cantinho atrás do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Deixou o calivete Eu sou seu meu bem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o Tem gente dizendo que eu sou o coco Que eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o Pra saber se o coco é o Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o Pra saber se o coco é o Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o Pra saber se o coco é o Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é louco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é louco Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Eu vou brincar de roda, eu vou com rosa e ar Pra festejar suas mãos só se for doaia Tem minha dor, ser o ponto quebrar Tem nossa dozela, doidinha pra se arrombar Tem que agir e cagar Já tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar e fingir e babo Tem que agir e cagar Já tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Eu vou brincar de roda, eu vou com rosa e ar Pra festejar suas mãos só se for doaia Tem minha dor, ser o ponto quebrar Tem nossa dozela, doidinha pra se arrombar E tem que agir e babo Tem que agir e cagar Já tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar e babo Tem que agir e cagar Tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espaldar Eu vou brincar de roda, eu vou com rosa e ar Pra festejar suas mãos só se for doaia Tem minha dor, ser o ponto quebrar Tem nossa dozela, doidinha pra se arrombar E tem que agir e babo Tem que agir e cagar Já tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar e babo Tem que agir e cagar Já tem um sanfoneiro pra tocar Pra nós dançar Show! Show! Ô forró, pôde serra, bom demais, rapaz Aliás, a gente queria registrar as participações de vocês Mas como são muitas Mas eu sei que a maioria aí Tava dançando um forrózinho bem gostoso em casa, né? Todo mundo tava passando no sofá, enfim Obrigado a você pela participação Daqui a pouquinho tá chegando Josias, o forrozeiro nato também Com muito forró pra vocês Pra gente esquentar essa noite de junho, né? Deixa aqui agradecer aos nossos patrocinadores Aos apoiadores da nossa live Ao supermercado Chicó A Bodega do Adenô Cariri Web A Melhor Internet do Cariri Escritório de Contabilidade Joilto Gonçalves Especialista em Contabilidade Pública e Eleitoral Também a Tissuru Comida Oriental Escritório de Advocacia Jefferson Souza Loja Estoque Fino Claudinho Mídia e Serviços E Rafa Sonorização Tá bom? Deixa aqui também falar das últimas doações que recebemos É... O Hércules Holanda Vereador aqui de Serra Branca É... R$ 200,00 também para o abrigo São Vicente de Paulo A Patrícia Gaião Diretamente de João Pessoa Doou R$ 40,00 para a campanha Para o Cariri E a Juliana Decote do Rio de Janeiro R$ 60,00 também para o projeto Pro Cariri Lembrando que agora há pouco tivemos Uma doação muito especial Dos costos do supermercado Do valor de R$ 1.000,00 Para a campanha Pro Cariri Solidário A campanha é essa que vai beneficiar As famílias mais carentes do município Com cestas básicas e também com quises de higiene Que serão distribuídos Para o melhor enfrentamento dessa pandemia Desse momento horrível que a gente está vivendo E a gente é claro, específica para vocês As doações vão seguir na live de Jogias Se vocês quiserem acompanhar Vocês podem ir diretamente agora Lá para o canal de Jogias Daqui a pouquinho vai estar começando a live E aí vocês podem ir tanto pela conta bancária Que vai estar lá Como também pelo link O www.befeitoria.com Barra Atletas Unidos Contra Covid Está doando E aí o que acontece Você pode doar qualquer cantil Em relação ao Pro Cariri Solidário Porque o R$ 1,00 que você doa Ele volta para a gente Com triplicado Ou seja, R$ 1,00 que na verdade Eu posso doar, o que o Rafa doar Vai voltar como R$ 3,00 Assim como você doar R$ 10,00 Vai voltar como R$ 30,00 Assim como doar R$ 100,00 Vai voltar como R$ 300,00 Enfim Assim como a Najara E o Petrônio Em nome do Chicago do Mercado Que doaram R$ 1,00 Esse valor Irá voltar para nós Com o valor de R$ 3,00 Em prol das famílias carentes Aqui do município Tá bom? Enfim É isso, Rafa As considerações finais E aí a gente parte Lá para Josias Claro Também contando a sua participação Enfim Queria agradecer a oportunidade De estar aqui Para a gente participar De um evento tão grande Isso como isso Para ajudar pessoas Agradecer a galera Que compartilhou Toda a propaganda Dessa live Para arrecadar mais fundos E dizer que Quando nós formos fazer outra live Se precisarem de nós Para arrecadar mais Mais alguns valores Para quem está precisando Estamos à disposição Com certeza Com certeza E a gente vai fazer Só a última da noite Sim Não, com certeza Bom, é isso, pessoal Daqui a pouquinho Tem Josias do Forzeiro Nato No seu canal lá no YouTube As doações vão seguir Você pode estar ajudando O Instituto São Vicente de Paula Aqui de Serra Branca E a campanha Pro Cari Solidário Todas instituições Que merecem E é claro Contam com o seu apoio Tá bom? Vamos com a última E a gente se encontra lá Pronto, assim que encerrar aqui O pessoal que está assistindo Vai para outro link Para curtir a live de Josias Tá bom? Essa é para encerrar Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão Que lá no céu vai subindo Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão que te cor Que lá no céu vai subindo Foi uma noite igual a essa Que tu me desce o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Olha para o céu, meu amor Olha para o céu, meu amor Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha para o céu, meu amor Olha para o céu, meu amor Olha para o céu, meu amor Olha para aquele balão que te cor Que lá no céu vai subindo É uma noite igual a essa Que tu me desce o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A viapagos no ar A noite embalhando o salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou o coração É uma noite igual a esta Que tu me desce o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João A viapagos no ar Jó de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou o coração Que incendiou o coração Que incendiou o coração QueChe salvarei O que é isso?